Foi divulgado nesta manhã o Boletim Epidemiológico da Covid-19 de número 602 em Sorriso. Atualmente o município contabiliza 21.145 casos confirmados, com a confirmação de 283 novos casos de ontem para hoje. Para se ter uma ideia, começamos a semana com 20.195 casos e hoje temos quase mil casos a mais em um intervalo de apenas quatro dias. A janela dos profissionais de saúde afastados por causa da Covid-19 aumentou todos os dias nesta semana. E hoje, mais três precisaram se afastar. Ontem eram 41 e hoje esse número saltou para 44 profissionais afastados. Verticalizou rapidamente também o número de ativos que hoje está em 1.837 casos. Foram 222 casos ativos somente nas últimas 24 horas. Por outro lado, o quadro de internados, apesar do aumento de casos ativos, diminuiu. Na janela de internados temos uma redução na UTI, que ontem tinha três internados. Um homem de 30 anos sem vacina recebeu alta e está em casa. Ainda continua em leitos de UTI um homem de 49 anos com duas doses da vacina e uma mulher de 84 anos com três doses da vacina. Na enfermaria SUS, nada muda. Continua com um homem de 62 anos, um homem de 40 anos, uma mulher de 69 anos, um homem também de 58 anos, outro homem de 25 anos, um homem de 59 anos, mais um homem de 50 anos e também um homem de 52 anos, uma mulher de 23 anos e outra paciente de 28 anos. Na enfermaria particular, segue um paciente internado, um homem de 56 anos com duas doses da vacina. O número de curados está em 19.070, com o aumento de 61 pacientes curados de ontem para hoje. O município permanece com o número de 238 óbitos desde o último dia 10 de dezembro. Atendimentos, o hospital de campanha realizou somente ontem 474 consultas médicas e 303 coletas de exames.